Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O que vai e vai, o que vai e vem. O que vai e vai, o que vai e vem. E o último ano é coisa nossa, e o último ano é coisa nossa, o que vai dar, o que vai bem, o que vai dar, o que vai bem. O dia Antônio é coisa nossa, o que vai dar, 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 o que vai dar O que vai, vai, vai e vai bem, o que vai, 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 nossa família é coisa nossa, nossa família é coisa nossa, O que vai e vai, o que vai e vem O que vai e vai, o que vai e vem É coisa nossa, o que vai e vai, o que vai e vem O que vai e vai, o que vai e vem E o Nartu é coisa nossa, o que vai e vai, o que vai e vem O que vai e vai, o que vai e vem É coisa nossa, o que vai e vai, o que vai e vem O que vai e vai, o que vai e vem É coisa nossa, a juventude É coisa nossa, o que vai e vai, o que vai e vem O que vai e vai, o que vai e vem É um grande prazer, grande satisfação que vocês, meus filhos, minhas filhas, que me considerou esses 90 anos de idade meu, que vocês me dão todo apoio, todo carinho, todo prazer na minha vida e peço a Deus que Nossa Senhora, Deus lá no céu, o mesmo que vocês fez pra mim, meus filhos, minha filha, toda minha família, minha nora, neto, meus netos, tudo que vocês fez pra mim, eu agradeço hoje, nesses dias, completando esses 90 anos, Deus lhe dá força e saúde, vocês, que seja essa semente que vocês plantou, pra mim, eu plantei pra meu pai e minha mãe, e vocês vão plantando hoje pra seus filhos, pra mim, e peço que Deus abençoa que essa semente será uma semente muito brotada com seus filhos, Deus reconhece que tem um pai e uma mãe de amor e de carinho, igual eu carinho a vocês, peço a Deus que seus filhos, filhas, todos, consideram vocês, assim, até nessa data que eu cheguei, e Deus abençoar que vocês chegarem, que vocês tenham carinho em seus pais, suas mães, e com toda a família, igual eu tive, hoje, nesse dia, é a minha felicidade, estou completando esses 90 anos com muito prazer, com muito carinho, muito amor a todos os meus filhos, meu coração é pequeno, mas cabe, vocês tudo aqui em mim, é a minha palavra para eles, Deus abençoa que todos os meus amigos que estão aqui, e os que não estão, também peço a Deus, que Deus abençoa que todos os meus filhos, porque eles estão aqui, e eu tenho consideração com muito, com toda a minha família, muito obrigada a todos os meus filhos.